Galera, é o seguinte, hoje estou aqui no Forza Horizon 5 porque eu vim resgatar uma Kombi Escolar Abandonada Que? Não, meu amigo, você não ouviu errado, uma Kombi Escolar Brasileira aqui no México Quem viu primeiro esse carro foram dois inscritos e comentaram aqui no vídeo, me mandaram o endereço e deu exatamente aqui, pessoal É aquela pequena cidade bem próxima ali ao Festival Horizon Bem aqui no finalzinho da Rua 25, a gente vai pular esse cercado E agora, do lado desse muro, olha só o que a gente tem aqui abandonado, galera Sim, manos, uma Kombi Escolar Abandonada, e é uma Kombi Brasileira, né? Eu sei disso porque está escrito Prefeitura de São Paulo bem aqui na porta Aí eu te pergunto, como que essa Kombi veio parar aqui no México, meu amigo? Também não sei, cara, mas estamos aqui na frente dela, vou mudar uma geral aqui, ver o que está faltando E claro, vou tentar ligar ela, se ela funcionar, vou fazer uma restauração completa Primeira coisa que eu percebi, né? Está faltando os parachops dianteiro e traseiro O retrovisor também está quebrado, né? Parece também que todos os vidros estão trincados E a lanterna traseira também está trincada Mano, aonde eu vou encontrar essas peças de Kombi, cara? Você é louco? Agora, sobre a lataria, eu acho que não precisa nem comentar, né? O carro está totalmente destruído, cara Cheio de ferrugem, amassado É personalizado É, realmente o estado dela não é dos melhores, né? Mas vamos tentar ligar, se ela funcionar, eu vou levar até a garagem Pô, galera, não quer funcionar, mano Mas, cara, parece que está quase, hein? Tive uma ideia, eu vou chamar o vizinho aqui Para ver se ele não me ajuda a dar um tranco na Kombi, tá? Então aguenta aí Ô, parceiro, valeu, mano, valeu O cara acabou de ajudar nós a dar um tranco aqui, hein, pessoal? Agora vamos ver se ela vai ligar, hein? Vai, 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 vai Pega, pega Ô, mano, pegou Caraca, bazar, funcionou Se não fosse o cara ia ajudar ali, hein, mano Nossa, eu ia ter que chamar o guincho, cara E, velho, chamar o guincho para uma Kombi Não é nada barato, hein? Mas agora é só levar a Kombosa até a oficina E lá a gente faz frunaria Troca, talvez, essas rodas aí, né? E, cara, estou pensando também Em fazer um swap de motor Isso porque parece que o motor dela está bem cansado, né? Agora, qual motor eu vou colocar? Também não sei, mano Mas lá na oficina a gente vê isso aí Beleza, pessoal Enfim, chegamos aqui na oficina Vamos agora dar uma geral no carro aqui Ver o que está faltando Deixa eu ver se eu consigo abrir o motor aqui, mano Para dar uma olhada Vamos dar uma olhadinha de perto, pessoal Caraca, velho A correnta está quase estourando Estou vendo também alguns vazamentos de óleo ali, né? Caramba, realmente está feio, hein? Ah, mas não vai ter jeito não, cara Vou fazer um swap de motor mesmo, tá? Será que essa porta ainda abre, cara? Vamos ver Ó, mano Está abrindo Então a galera aqui do Brasil ia para a escola com essa combosa aqui Aliás, quem já foi na escola de Kombi? Deixa aí nos comentários Vamos então começar a restauração, pessoal Primeira coisa, né? Vai ser o motor Vamos ver quais são as opções aqui Temos um 2.0 VVT Ronquinho legal, hein? 2.0 Turbo 2.5 Turbo 2.0 de Rally E temos também o motor 4.0 Cara, vai ser esse mesmo, mano Inclusive, vou deixar ela também 4x4, tá? Vamos também comprar um para-choque novo para ela, né? O traseiro também O que é isso aqui, mano? Ah, eu posso colocar um rack em cima da coma, mano Que legal Tem também o aerofólio, né? Mas eu acho que não, né? Vou deixar o original nessa parte aí Vamos agora trocar as rodas Colocar um pneu também slick de corrida Beleza, mano Vamos agora mexer na suspensão Caraca, rapaziada A combosa ficou socada, mano Curti, velho Curti Beleza, pessoal Parte mecânica está pronta Vamos agora fazer a funilaria Pronto, pessoal Finalizamos aqui a combosa escolar da Prefeitura de São Paulo Mano, olha como ficou linda essa Kombi, cara Que isso Consegui recuperar até os refletores, pessoal Tudo zerado, cara Tudo zerado A frente também A placa Tudo, mano Mas e vocês, gostaram? Eu espero que sim, tá? Agora vamos lá testar ela Para ver se ficou bom Esse motor 4.0 turbo Bora lá, pessoal Preparados? Então Foi Vamos ver quanto que ela vai pegar, hein? Parece que ficou forte, mano 250 já 290 300, mano Já bateu 300 km por hora 312 É, eu estou achando que vai ser o limite Mais ou menos 325 É, foi o que eu imaginei 324, 325 Vamos agora testar ela em alguma corrida, mano Porque eu acho que ela ficou bem apelona, hein? Vamos lá Bora representar o Brasil, fi Com o boss escolar É o bom também, né? Na corrida aqui Só tem carro antigo Mas depois eu quero ver se eu encontro Uma corrida que tem Lamborghini, Ferrari Vamos ver se eu consigo Agora vai ser só um antigo, fi Mano Olha o fuscão preto do Edu aí Com o boss Ficou apelona, fi Sabia, mano Eu sabia Só falta a homizeta Não é a homizeta, né? Eu estou ligado Eu falo homizeta, mano Porque a homizeta Foi feita aqui na minha cidade Mas querida Segundo Mano, olha a visão Que a gente tem dentro da Kombi, cara Olha que pitch dela Ela é enorme, cara É enorme E a Kombi? Será que ela faz drift mesmo? É porque eu não sei Vocês vão lembrar Mas tem um vídeo De uma Kombi escolar fazendo drift É sério Não é no asfalto, né? É na lama Mas ela está driftando, velho É um vídeo bem antigo, né? Caramba, eu perdi posição, mano Parece chevetinha aí, velho Está tirando Está tirando Nossa Vamos buscar Vamos buscar Ó, a homizeta Esquece, hein? Meu louco O cara sumiu Mano, outra coisa, né? Toda vez que eu vejo também uma Kombi Escolar, cara Eu lembro do Da central Todo gameplay dos caras Pega uma Kombi, né? Só que eu não coloco escolar, né? Esse coloca outra coisa Falta 24% Mano Não, 25 25 Tô perdendo posição, velho É, a minha tonagem não ficou das melhores, mano Eu vou Tentar procurar outra lá Vamos ver se tem alguma Bem apelona mesmo, né? Faltou a opção de colocar o motor V12 na Kombi, hein, rapaziada? Pelo que eu me lembro, aqui no Ford O Razão 4 tinha como colocar Olha, mano Fiquei incesto Nossa Não, mas agora a conversa vai mudar, rapaziada Peguei uma outra tunagem aqui E essa aqui é uma tunagem especial, hein? Se liga só Conseguiu ver, mano? Combosa Uma pequena empinadinha, né? Uma pequena empinadinha Eita Peguei uma pequena empinadinha pra caramba Não, vou até fazer uma arrancada com ela, mano Vamos lá Bora, bora, bora É, fi Deu com os caras, não Os caras mancham de ser tunagem, né, mano? É outra história, né, fi É outra história Ixi Sai fora, parceiro Essa corrida aqui é da combosa Ah, não Não é possível Fiquei segundo É brincadeira Eu sou um merda? Perdemos a corrida Perdemos a arrancada Mas calma Vamos agora testar ela no drift E olha só o nome da tunagem, hein? Drift escolar Será que tentaram fazer aí aquela combi daquele vídeo? Mas vamos testar aqui das montanhas, pessoal Pra mim aqui é o melhor lugar pra fazer drift Vamos ver, vamos ver Parece que é boa Ah, fi Descobrimos uma área que ela Domina Então aquele vídeo lá não é fake, hein? A combi realmente É boa no drift, fi Não, mano, na moral, velho Agora eu desacreditei Mas agora eu tenho mais uma ideia Pra testar a combi Vamos colocar ela lá na pista Hot Wheels O que será que vai virar, hein? Vamos lá testar Uma hora depois Bom, galera Mas pra colocar a combi aqui na Hot Wheels Inclusive vou fazer agulhinhas com ela, tá? Eu tive que pegar uma tunagem específica, mano Então por isso que agora eu tô com esse rack aí Tá com outra roda, tá? Um pouquinho diferente Mas é porque eu tive que pegar uma outra tunagem Mas vamos ver, mano Lembrando que tá no imbatível já, tá? Já tá no mais difícil Eu não queria pegar umas Lamborghini Uns carros, tá ligado? Uns Hypercar Pra competir com a Kombi Mas o Forza não deixa, né, cara? Você pega um carro clássico As corridas só vai ter carro clássico Já perceberam isso aí, né? Vicente, parceiro Vicente Também quinto Não esquece de comentar aqui embaixo, pessoal Ui, perdi o rack Não esquece de comentar Mais ideias de carros aboronados Pra eu fazer aqui, tá? E, ó Essa semana agora Eu vou trazer uma novidade pra vocês, hein? Fiquem ligados no canal Se vão curtir Não é de carro aboronado, tá? É outra coisa É outra coisa Comboza, vai comboza Segundão, segundão Eu disse segundão Ai, me passou Aí, recuperei, recuperei Eu só acho que a Hot Wheels Devia fazer uma miniatura Da Kombi Escolar, hein? Já imaginou? Aqui no Brasil Ia vender, hein? Ah, não, véi É louco O chevetinho passou nós Não é possível que eu não vou ganhar uma em primeiro hoje Não é possível Tá, mas um segundão vai dar, hein? Segundão vai dar Segundão deu Segundão deu Só manter, só manter Ah, não Na reta eu busco Na reta eu busco, mano Aí Segundo, segundo Segundo Cara Quase buscamos o primeiro, hein? Se tivesse mais uma volta Eu acho que eu ganhava Bom, pessoal Mas por hoje é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de deixar o like Se inscreve no canal se você é novo Me siga também lá no Insta Que é E agora sim Eu vou nessa Valeu, até mais E fui!